O que é o Brasil? A partida vale a vaga para a Copa do Mundo na chave da América do Sul. Mas neste momento você está aí acompanhando este espetáculo bonito que é o Maracanã superlotado. A torcida brasileira que esparrama energia de norte a sul, fazendo pulsar de emoção o coração do Brasil. A nossa carinhosa homenagem ao torcedor que canta e que dança no Maracanã. Mas o importante mesmo é bater na bola e bater certinho. E para isso nós contamos mais uma vez com a competência do craque da camisa 10. Pelé, o craque dos craques que dispensa apresentações. Temos ainda Chico Alísio, um analista acostumado às grandes decisões e que não é de brincadeira não. E mais, no intervalo tem Fernando Banotti e tem Raul Plasma, outro acostumado às grandes decisões. Está tudo prontinho para você. Brasil e Chile já já na Rede Globo. O Brasil leva a vantagem do empate. Daqui a pouco, portanto, todas as emoções de Brasil e Chile. Haja coração, vale uma vaga para a Copa da Itália em 90. E aí vem Brasil e Chile. Assim é que é o correto. Os dois times entrando em campo juntos, lado a lado, como determina a FIFA, como determina o regulamento da Federação Internacional do Futebol. Brasil em campo. Traz a seu lado a seleção do Chile. Aí está Farel. O Silas logo ali à frente. O clima é de festa. O torcedor está de parabéns. O torcedor veio ao Maracanã e está mostrando que o futebol é uma competição. Que é necessário raça. Que é necessário vontade e determinação. Mas que, acima de tudo, é um esporte. É um congraçamento entre os povos e os campeonatos mundiais. Os jogos em Olimpíada, em torneios internacionais, têm provado, ou pelo menos deveriam estar provando isso, a cada história e a cada partida. E o torcedor brasileiro comparece para fazer a sua festa, acreditando no seu time. Porque hoje, esta seleção que aí está, é o coração do Brasil. Pulsando, batendo aqui no Maracanã e se espalhando para você pela Globo, em todo o território nacional. Seleção do Brasil e seleção do Chile. E vamos às execuções dos hinos nacionais. Estamos com a execução do Liga Nacional do Chile. A torcida prometeu entender o tipo de agressão física, nada. Mas também não seria bom ganhar o Liga Nacional do Chile não, mas... E vamos às execuções do Brasil. Nós estamos com a execução do Brasil. Nós estamos com a execução do Brasil. Mas também temos com a execução do Brasil. E vamos às vezes. Vamos às vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 Chico Anísio, como é que o Brasil deve encarar este jogo com o Chile? Boa tarde Boa tarde, Galvão, boa tarde, Pelé, boa tarde, Brasil Acho que o Brasil tem que encarar este jogo com grande seriedade O Brasil sabe que ele é superior Mas ele não pode deixar de respeitar a equipe do Chile Principalmente pelo fato do goleiro do Chile ser um goleiro muito bom E um goleiro que quando joga muito atacado Ele se sobressai ainda mais, se destaca ainda mais O Chile vai jogar certamente cauteloso Olha aí, Galvão O Chile vai jogar cauteloso E o Brasil vai jogar Vai chegar aos poucos Essa que não há porquê imprensar direto O Chile vai jogar aos poucos Ele vem chegando, ele vem chegando, ele vai chegar lá E aí o Brasil começa de novo Valdo Transa a jogada pela esquerda com o branco Vem o Regens na marcação em cima dele Meteu o toque na frente para o Silas Levou no braço Acerta o Arthur Argentino, Juan Carlos Lostô Esticou o braço direito Silas levou no braço O juiz marcou São os primeiros movimentos De Brasil e Chile Aí o lançamento à frente E é marcado o impedimento Na movimentação do Letelier Já a cobrança brasileira Aí o Mauro Galvão Sai puxando com o Dungal Chile busca a marcação Valdo muito marcado ali por três Gira bonito o Valdo Botou na frente Levava vantagem Levou a falta São os primeiros movimentos E o Brasil começa com calma Dois minutos e vinte Neste primeiro tempo O empate é bom Para a seleção brasileira Aí o Ricardo Mauro Galvão O Chile espera na marcação No seu próprio campo Silas O Brasil vai tentar de novo Jorginho que vai dar muito apoio Lá pela direita De novo o Silas Meteu para a careca A sobra de Valdo Enfiou para a careca Beleza Girou por sobre o gol de Rojas Chegou pela primeira vez A seleção brasileira No corte falho do zagueiro chileno O Valdo esperto Meteu para o careca Ele já buscou girar Olha o replay aí Olha só Por trás do gol Para você curtir Olha o Silas Vai vir o corte Do Gonzalez O Valdo espertinho Careca fez o certo Ajeitou E já experimentou Mostrou logo para o goleiro Aqui ele veio A bola tinha que descer Um pouquinho mais Para ele bater Ele bateu com a bola Muito alta Ela subiu Agora o Bebeto Não está se deixando marcar O Chile está querendo Colocar dois Um em cima do careca E um em cima do Bebeto Mas o Bebeto está se mexendo muito E está preocupando um pouco A última defesa do Chile Aí a lateral pertence A seleção brasileira Vamos com 3 minutos e 25 3 minutos e 30 É o primeiro tempo de jogo No Maracanã Repito para você Vale uma vaga para a Copa da Itália 1990 O Brasil joga Levando a vantagem do empate Aldo Escolou para Bebeto O corte foi do Reges Aí o Chile sai tocando Este é o Vera Aldo bem na marcação Toconelo O lateral é chileno Esse Vera Foi uma sorte do Chile A suspensão do Ormenio O Vera é muito melhor do que ele Aí o Vera tocando de cabeça O Dunga chegou no corte A parada lá atrás É toda do Aldair Ninguém do time do Chile Para que ele possa ter tranquilidade Para sair tocando Jogando pelo Brasil Ele sai com o Jorginho Uma tarde de 21 graus Temperatura gostosa Tudo em cima Para o Brasil mostrar um grande espetáculo Mauro Galvão O toque é errado Mas ele chega rachando Chega na bola Para recuperar Ficou sentindo Pois que bateu na bola Se chocou com o jogador chileno E ficou sentindo o brasileiro Fica caído O Dunga faz sinal Para que a bola seja jogada Para fora Que está sentindo Mauro Galvão O juiz paralisa Porque o choque foi duro Realmente da perna De Mauro Galvão É ele ali sentindo A perna esquerda O número 4 Da seleção brasileira 89 E a Globo Pega para valer Tem futebol Tem brama Brama é brama Você sabe E como o Abtro Paralisou o jogo Por sua conta e risco Aí você tem o replay do lance Olha lá Mas pegou mesmo O chileno deixou a sola da chuteira E prensou ali o joelho Do Mauro Galvão Joelho esquerdo Como o juiz marcou Paralisou por sua conta e risco Ele dá o reinício Com o balão ao chão E já a entrada dura Do Giannis Em cima de Branco O Brasil tem que ter Acima de tudo calma Se o Chile começar A abrir aí a caixa de ferramenta E usar de violência Para a venda Esse é o craque do time Buéblá Tenta puxar o Chile à frente Bebeto dá o combate nele Tocou na bola o suficiente Para a recuperação de Jorginho Silas Outra vez Jorginho São aqueles minutos iniciais Sempre difíceis Até o jogador se achar na partida Bebeto tanta finta Vai pro chão O Puebla sai com ela O ápito paralisa E o Puebla Depois que tocou Que o Bebeto caiu Ele pisou na perna do Bebeto É isso que o Bebeto está sentindo Houve um choque Quer ver? Acompanhe no replay Olha só E com isso o Puebla acabou levando o cartão amarelo Olha lá Pegou Caiu Olha lá Como ele pisou de propósito na perna do Bebeto É aquilo que eu dizia Os chilenos vêm para catimbar Vêm para usar violência Para tentar levar alguém do Brasil expulso junto durante a partida Tem que ter muita calma O Pelé já já fala disso Confira aí o tempo Vamos nos aproximando dos 6h30 neste primeiro tempo de 0x0 Jorginho ajeita na categoria na frente de Letellier Busca jogo com Aldair Toca na bola a seleção brasileira Aldo parte na vontade Ganhou a área Tanto lance Toca por trás E o Brasil tem a cobrança de escanteio Lá pela direita do seu ataque O Brasil permanece ali no ataque Cercando a área chilena E tem a cobrança do escanteio Lá foram duas entradas muito duras Uma em cima do Mauro Galvão E outra em cima do Bebeto Você viu a maldade do Puebla Pisando ali a perna do Bebeto Mas vem bola na área do Chile Isso é que interessa Vem na cobrança de Branco Tentativa era com o careca O corte feito Insiste o Brasil Vem mais Brasil com o Valdo Jogou na área Para Ricardo Deixou passar e deixou passar na boa O Brasil vem buscar jogo pela esquerda com Silas Bebeto se mexe Ainda Silas no domínio Aí para o lance individual Em cima de Astengo Tocou para Bebeto Dunga pediu Recebeu Rolou para Valdo Daí cabe Valdo Pé direito Bateu Roco Para fazer a defesa Eu ia perguntar para você Pelé Se um jogador numa partida dessa sente Treme um pouquinho Dá um amarelão Mas parece que a garotada está bem Olha o replay aí Bom chute de Valdo agora Eu ia dizer o seguinte O Brasil começou cauteloso Mas na minha maneira de entender Está deixando o Chile pegar um pouco de confiança O Chile que está começando a dar Entrar duro Você viu as duas jogadas ali Desleais Depois que o Bebeto caiu O jogador pisou no Bebeto Então eu acho que o Brasil tem que ter cautela Mas tem que impor mais um pouco Está deixando o Chile crescer muito Nós estamos muito devagar Eu acho que nós não podemos iniciar uma partida assim Já devia estar em cima do Chile Falou Pelé Aí o Chile Redes Isso Em cima o Silas fez o corte Mas a sobra de Nair de Pizarro Adianta um pouco Busca Transara Jogada pela direita Aí o Risses Jogou para a área para ver o que acontece Aí acontece o corte de Jorginho Valdo já tem Bebeto na frente Tem que tocar rapidinho Partindo à vontade Bebeto bonito para Valdo Silas vai correr lá na direita Ele insiste com Bebeto Se complicou mesmo assim Tenta fazer chegar ao Silas O Puebla por lá O lateral é do Brasil Está valendo nada disso não O lateral é brasileiro O último taco foi do jogador chileno Puebla leva as mãos à cabeça Faz ali um cinema Mas o lance é brasileiro Valdo se mexendo sempre Por todo o campo Aí o Dunga Voltou com Valdo Rolou para Silas Tem que estar enfiada pelo meio O corte chileno O Aldair insiste Recupera para o Brasil A jogada é brasileira de Dunga Tocou para Valdo Olhou Jorginho Meteu para ele É bonito A marcação de Puebla Tocou por cima Lindo lance Bateu direto Para o gol Jogou para fora Chegou fervendo de novo O Brasil lá pela direita Outra bonita jogada de Jorginho Aos 9h30 neste primeiro tempo Olha o replay Olha o toque O Ebla ficou perdido O Ebla ficou perdido no lance Aí ele botou no chão O astengo Aí tinha que ter tentado Era o passe Exatamente Eu ia dizer isso Bonita jogada Mas o Silas Vinha entrando livre Na entrada da grande área Ele poderia rolar para trás Para o Silas É muito difícil Depois de uma jogada bonita Dessa O jogador não se empolgar A empolgação do Jorginho É perdoável O Brasil já tentou Três vezes Nesses primeiros dez minutos O Chile assustado Toca a bola ali atrás Astengo mete para frente Dunga estufa o peito Diz que é dele Arte parte bem com o Careca Bebeto e Silas no meio Lá vai Careca Em cima do astengo Tenta descolar o cruzamento Ficou pedindo o toque do astengo O juiz mandou seguir Aí o Vera Silas dá duro O Dunga veio para acabar com a festa Cometeu a falta Que favorece ao time do Chile Confira dez e trinta Neste primeiro tempo Zero a zero Cobrança chilena Ricardo Silas com muita visão Faz o toque esperto Olha o Jorginho Como está trabalhando Neste início do jogo Silas de novo Pizarro bem nele Careca voltou com o Silas Olhou o branco Preferiu o Valdo No toque de categoria Chega para o Ricardo E agora pode até chegar para o branco Aqui pela esquerda Demora demais Dunga Olhou Jorginho Tocou bonito para ele Careca na área Bebeto também O lançamento é para a Careca Antes do Valdo Corte Sobra brasileira Bebeto Careca Tenta enfriar para o Silas Toque errado Aí o Puebla Quem tem o domínio Isso é que é o Chiriquet Tem que tentar o contra-ataque Olha aí No Brasil Joga redondinho A galera gosta Bola bateu na mão do chileno ali Mas o juiz mandou seguir Aí o lançamento de Aravena na perna esquerda Na tentativa do Yannes Tem que tentar antecipar Porque se ele domina ele é perigoso Ele e o Letelier Esses dois aí Só que tocou errado na aproximação de Vera Agora são cinco brasileiros Contra sete chilenos Vem chegando o sexto brasileiro que é branco Aldo Bebeto se mexe Jorginho já está livre lá na direita Silas mete a cabeça Regis é quem devolve Dunga Aí faz trabalhar o Jorginho Por lá é que está o caminho brasileiro nesse princípio de jogo Silas Prefere Dunga O Brasil cerca Toca ali pelo meio Se aproxima Tenta subir só na boa Bebeto Gira o corpo Volta com o Valdo Daí para branco Vamos branco Para cima do zagueiro Tenta o drible Prefere o lançamento Tocou no Regis É escanteio para o Brasil Talvão quando o Brasil ataca pela direita Usa bem o Jorginho Mas quando nós estamos aqui pelo lado esquerdo Nós estamos congestionando um pouco E entrando Tentando entrar pelo meio Você viu que foi a primeira jogada que fizeram com o branco aqui pela ponta esquerda É o segundo escanteio que o Brasil tem a seu favor neste primeiro tempo Com 12 minutos e 50 Um foi lá pela direita Quem bateu foi o branco Agora é pela esquerda Quem bate é Valdo Ricardo na área Aí caprichou Valdo Jogou Tentava branco O corte foi feito Sobra de Dunga Vem novo cruzamento Jogou por baixo A sobra brasileira Branco Bateu cruzado Pegou mal na bola Ela passou na frente do astengo Foi direto para fora É só tiro de meta 89 E a Globo Pega para valer Caldo Maggi O caldo nobre da galinha azul Aí o time chileno tem a cobrança do tiro de meta Aquela observação do Pelé Que é perfeita Decida pela direita ser melhor E mais intensamente Vencendo feita Eu acho que se deve um pouco ao fato do Yane Seu grande perigo Talvez o branco tenha recebido uma ordem Para não avançar tanto Me parece isso Pode ser Capitão Ricardo estourou Dunga mete a cabeça e muito bem Viu o Silas Enfiou para a careca A bola sai muito comprida Aí favorece o trabalho de Rojas Não tem pressa o goleiro chileno O mais cruel e verdadeiro retrato da guerra do Vietnã Platum Amanhã em tela quente Os mais de 150 mil ingressos colocados à venda foram esgotados Torcida brasileira faz a sua parte Marca presença no Maracanã Aí para incentivar o time Começa consciente Branco Marcado por dois Tenta o lance Bota na frente O juiz tinha paralisado Marcando a falta do Vera Em cima do branco Ele se irrita Porque queria vantagem Aldo olhou Rolou para Ricardo Aldair está pedindo Ela passa por Mauro Galvão E chega para Aldair Jorginho Aldair e Jorginho Se despedindo do futebol brasileiro Amanhã eles estão viajando O Jorginho vai para a Alemanha Vai jogar no Bayer Leverkusen E o Aldair Vai para Portugal jogar no Benfica Passamos dos 15 minutos 0x0 Branco Tanta ali pelo meio O Bebeto fechava por lá A bola passou de novo E apenas tiro de meta para o Chile 89 A Globo Peca para valer Qualidade é a lei do mais forte Tubos e conexões Tigre Ela sempre ficou me devendo uma resposta O jogador O mais experiente que seja Um estádio cheio Vale Copa do Mundo Treme Dá para tremer no começo? Atrapalha um pouco? No começo do jogo Pode ser o jogador que for Com a experiência que tiver Os 3, 4 Até os 5 minutos de jogo Realmente Você sente Olha No hino nacional Você já começa a tremer Se não estiver muito bem preparado Você vai demorar uns 15, 20 minutos Para entrar no ritmo do jogo É aí que eu queria chegar Então nós passamos de 15 E agora que tem que começar a soltar o time Jorginho Aldair Adianta Tenta o lance individual Bota na frente Arranca Puxa o Brasil Careca olhou Meteu para Silas O Brasil vem chegando Voltou para Careca Que beleza Pé direito Em cima de Astengo A sobra de Dunga Tem mais Brasil no ataque Ótimo lance para Silas Passou branco Ele enfiou para o meio Para Bebeto Para Careca Atenta o giro Perdeu o controle Depois fez a falta Outra vez O Brasil chegou com vontade Mostrando suas armas Olha o replay aí Aí foi O finalzinho do lance Quando o Careca tentou puxar Trazer a bola com ele Ela escapou Ele acabou cometendo a falta Aí o Chile sai jogando Sai errado Careca pegou Tenta ser rápido Enfiou para Bebeto Tenta botar na frente A Astengo chegou Chegou rasgando para tirar O mano a mano dos dois Ao daí Isso não dá espaço Para o Letellier Puebla Aravena Puxa atrás Para o goleiro O Dunga está caçando O Dunga está caçando o Aravena O Aravena não está tendo aquela liberdade que ele teve contra a Venezuela Porque o Aravena não marca ninguém Ele só cerca Mas o Dunga está buscando o Aravena onde ele vai E isso aí tira pelo menos 40% da potencialidade do Chile Principalmente aquela jogada que aconteceu muito no Chile A bola no pé do Aravena Ele metia aqui nas costas do Branco Ou na época do Mazinho que estava na esquerda Tirando o Ricardo da área Para o Yannes passar como passou várias vezes O Maracanã é bem maior É mais difícil fazer isso Mas o Aravena sendo marcado O Chile realmente não tem aquela saída de jogo Aí Jorginho Para Valdo Gira o corpo Protege Sabe tudo Toca para Jorginho Por elevação na tentativa de Silas Outro domínio perfeito Botou na pontinha do pé Fica comigo aqui Fechou com o Dunga E o próprio Silas prefere ir na esquerda para Branco Careca e Bebeto se mexem na área A enfiada de bola é para a Dunga Ele vai na vontade Puxou bonito Para a Careca Mete a cabeça Agora Foi lá na pontinha de dedo E acabou inclusive sentindo Olha o Dunga esperto Como puxou O Careca meteu a cabeça O Rojas Na ponta dos dedos E caiu por sobre o braço direito Que lance bonito Quase que o Brasil chega lá Aliás eu falei no começo Uma coisa que mais me faz temer no time do Chile É esse goleiro Esse goleiro quando esquenta É difícil fazer gol nele Naqueles 4 a 0 Que o Chile meteu na gente Ele defendeu umas 8 incríveis Ele defendeu umas 8 ou mais até E o grande perigo é esse Não pode deixar o Rojas Esquentar Olha o lance de novo Aí olha só O Pelé como o Dunga foi esperto O zagueiro ficou esperando Que ele dominasse a bola Ele já meteu na área E aí o Careca é uma fera Ali na cabeça Foi bem o Rojas Para fazer a defesa Realmente a defesa foi muito bonita Mas eu ia dizer isso A cabeçada do Careca Realmente o Careca na área É um perigo Sabe o que me lembra? Seu Dondinho Olha os 5 gols de cabeça Aí o Careca está chegando lá Aí o Pelé mandando seu recado Ao seu pai Dondinho Pai do Pelé Não é que no outro jogo Nós fizemos aquela brincadeira Que é uma realidade Que eu perguntei para o Marcelo Se ele sabia quem tinha feito 5 gols de cabeça Num jogo só Aí a bola na área O Brasil tenta o toque Outra vez O Rojas chega na defesa Careca já começa a infernizar A enlouquecer A defesa chilena Outra grande defesa do Rojas Outra grande cabeçada Vem bola de novo O Brasil pressiona Quero o primeiro gol Agora o Gonçalves Subiu para fazer o corte Valdo O Brasil não quer deixar O time do Chile respirar O Ebola foi quem tirou O Brasil vai apertar Aldair Arrisca de muito longe Tirou o Gonçalves de novo Insiste o Brasil Pressão brasileira Aí o Valdo Vamos com 20 minutos Branco Parte com ela dominada Vai para o chão É falta nele É falta em cima de Branco Pressão total da seleção brasileira Olha o replay para você Aí a cobrança é de Branco Vem bola na área do Chile O Brasil leva para lá Quatro jogadores O Chile se segura Com sete na marcação Chega o quinto jogador Que é Ricardo O Branco vai bater por baixo O Forte bateu direto O Rojas Para fazer a defesa Aí o Aldair Aí o Aldair de novo Voltando a Tafarel Dunga Dunga Aí vem Mauro Galvão Puxa o time à frente Aí Dunga trabalhando Estamos com 21 minutos 230 neste primeiro Brasil O Brasil segue no ataque Mais uma vez Ao vivo apesar de todos os apelos Apesar de todos os apelos De grande parte da população Fez esses apelos ao presidente Ricardo Teixeira Da CBF Mas não houve a liberação Para a transmissão Apesar do Do estádio estar totalmente lotado É marcada a falta Contra a seleção brasileira 22 e 50 Primeiro tempo 0 a 0 O Brasil vai buscar A armação da sua barreira Alauta Farel Com sossego Abre para o argentino Experiente Juan Carlos Lostó E termina ali Os 9 metros e 15 E vai ser o primeiro chute A gol do Chile São quatro jogadores brasileiros O Aravena bate bem Perna esquerda Partiu Bateu Tafarel Olhou Tá em casa Direto pra fora 89 A Globo pega pra valer Aí Aí o Dunga Tenta tocar pelo meio Com o careca Isso Dunga Chegou cheio de vontade Como ele sabe Como ele gosta Branco parte com ela dominada Valdo vai pela esquerda Branco busca o caminho do centro O passe é mal feito Tenta ligar o contra-ataque O Chile Aldair Não quer dar espaço Pro Letelier O Ebla Partiu com ela dominada Estica a perna O Aldair Pra fazer o recu O Nostó Marcando outra vez A falta contra a seleção brasileira Essa falta aí É duvidosa Porque o jogador foi na bola Visivelmente na bola Tanto que até botou a bola Lá pra longe Aí o lançamento Ricardo Capitão Escola na perna esquerda Sobem dois do Brasil Valdo não chega Aí o Branco já chega Pra fazer o domínio Quando ele armou o chute Recebeu a entrada Por trás do Letelier E a bronca do juiz É em cima do Dunga Porque o Dunga Reclamou Cobrou uma posição Do ápito Pro argentino E olha o Dunga Aí pedindo pro time Pra frente Fez um movimento Ali com o braço direito Se tem alguém perto dele Ele dá um tapa Olha o Galvão Olha o Dair Nasse curto Mal feito Silas Valdo Abre bem o espaço Tanto toque pra Jordinha Ela vai direto pra fora 89 A Globo Pega pra valer Caderneta da Caixa Confiança A gente deposita aqui Passamos dos 25 minutos É sempre Uma hora importante do jogo Olha aí Passamos de 25 Vamos aproximando de 25 e 20 0 a 0 do Brasil E Chile Sempre um momento importante Porque passa qualquer nervosismo Os times se acham em campo Determinam seu ritmo É sempre uma hora importante do jogo Né Chico É É a hora É o meio É o meio do meio né E o Brasil vai chegando pelo meio Com o Careca O lance é bom Tenta a finta Abriu espaço O Careca Ela caiu Certinha Pro pé direito dele Quando ele soltou a bomba Pegou por baixo demais Jogou longe do gol Do Rojas Aí o Careca Isso o Careca Vamos insistir Olha aí por trás do gol Pra você ver No bate e rebate Ele levou vantagem Ela caiu certa em Pelé Aquela que tá um palmo Fora do chão Exato Mas a bola subiu Ele pegou embaixo da bola Foi a grande oportunidade Que o Brasil teve De pegar de frente Pegou o Careca E o E o Silas que iam entrando E o Bebeto Que vinha entrando sozinho Primeira vez que acontece isso Aí o Brasil se segura na defesa Mauro Galvão Tá certo Galvão Não quer saber de conversa Vamos Bebeto Que você é esperto Isso Quase que ele chega pra tomar Aí o Vera O Rizes Faz abertura Puella Mais atrás Pizarro Chile toca a bola Torcida Vaia Reges Faz o domínio Pela direita O Brasil dá um pouco Do espaço Só agora que o Careca Vem chegando O Reges Já se atrapalhou Na frente de Careca Último toque do chileno Lateral é brasileiro Dunga tá pedindo Pediu pra ele jogar no peito Ele jogou no peito Dunga ajeitou Branco chegou Arredondou ali atrás Com o Ricardo Mauro Galvão Saiu da bola Ela chegou pra Aldair E o Brasil vai lá pela direita Começando com o Jorginho Mauro Galvão Não gosta dessa bola tocada aí não Dunga Aldair Outra vez Dunga Dá volta todinha O time do Chile Por elevação Vem chegar ao Silas Dunga de novo Ficou complicado Voltou com o Branco Aí ele tem espaço Só até o meio campo A partir daí já vem marcação chilena Isso Valdo Tem que tentar o lance individual Certinho Pra Bebeto Boa finta Abre espaço Olhou Pensou Enfiou Pra Valdo Chega a marcação Fugiu dele É falta Quando pintou a marcação De Aravena O Valdo Puxou A bola Olha lá o replay O Aravena foi nas pernas Do Valdo Em cima do lance Que precisão O juiz em cima do lance Eu nem acho que ele foi Nas pernas do Valdo Ele foi na boca O Valdo deu uma boca E ele dançou Olha lá Juiz em cima do lance Não tava nem um metro da jogada Exatamente Mas quando ele viu Que levou o do livre Ele realmente foi Pra fazer a falta E deu a rasteira no Val Vinte e oito minutos Esta foi a sétima falta chilena O Brasil fez cinco Essa pode valer alguma coisa Valdo no capricho Branco mais atrás A barreira leva cinco jogadores Deixa um buraco ali Pro goleiro enxergar Valdo e Branco Partiu Valdo Pegou mal nela Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Tem futebol Tem Brahma Brahma é Brahma Você sabe O Pelé cobrou contra a Venezuela A ausência de jogadas ensaiadas Nas faltas Eu acho que isso é uma coisa Que não foi pensada Continua sem haver uma jogada ensaiada Na cobrança de falta Exatamente Você viu que Essa falta Inclusive Eu ia chamar a atenção Da barreira Porque os goleiros Daqui da América Latina Quase todos eles Eles não fazem a barreira Deixando um lado Eles fazem uma abertura No centro da barreira E uma jogada ensaiada Com uma falta como essa Com essa abertura na frente Pode resultar um bom Pode dar um bom resultado Porque O time está sempre esperando Que o atacante Ou o batedor Bata direto pro gol Porque o goleiro está vendo Aí pode complicar Mas nós não estamos Fazendo isso nos treinamentos E no jogo não aparece isso Vamos ver se a gente Muda isso aí daqui pra frente Aí que é importante marcar Isso, Ricardo Não faz a falta Não dá espaço isso Aperta que ele se complica Mauro Galvão Isso Segurança volta com o Cafarel Jorginho tem espaço Agora a Vena ficou sem saber Se ia no Jorginho ou no Silas Ficou no meio do caminho Ele tocou pro Valdo Aí mais atrás Aldair vai deixar curtinha Pra Silas Começa a organizar A seleção brasileira Vamos nos aproximando Dos 30 minutos O primeiro tempo 0x0 O Brasil insiste O Brasil busca o gol O empate eu repito Favorece a seleção brasileira Axi ter calma Branco ajeita Puxa na perna esquerda Olhou o Silas Aparecendo ali pelo meio Tocou pra ele Meio na fogueira Pintou o corte O lateral é do Brasil Você falando que o empate Favorece a seleção brasileira Galvão A impressão que se dá No jogo é outra Se você estiver olhando Parece que o empate Favorece o Chile Porque o Chile é que não sai Pra atacar Aí vem Careca A enfiada de bola Na tentativa de Bebeto Tenta Ele demorou um pouquinho O Bebeto demorou Ele escapou do Bebeto O passe do Careca foi de gênio Bebeto quando quis ajeitar Olha só Olha o passe do Careca Ele dominou certo no primeiro lance No segundo toque Aquela escapuliu um pouquinho A diferença de padrão De um time pro outro É flagrante O Brasil tá jogando Muito bem O Chile tá se defendendo Muito bem Aí é o Daí Complicou a vida do Branco Arredondou o Branco Deixou pra Silas Bebeto mais ali Branco a seu lado Dunga vai aparecer pelo meio Silas faz a finta O negócio é assim Indecisão Pra Branco Olhou pro Bebeto Insistiu com Silas Voltou pro banco Tirou do zagueiro Deixou pra Valdo Daí pra Dunga Arriscou no pé direito Pegou fraco Nela jogou fora 89 A Globo pega pra Valer Caldo Maggi O caldo nobre Da Galinha Azul Passamos de 31 e 40 Vamos nos aproximando De 32 minutos É o primeiro tempo de jogo Por Rojas Branco mete a cabeça nela Dunga Gira o corpo Volta atrás Mauro Galvão Aí a bola rolada O Brasil vai insistindo Outra vez lá na direita Vai vivendo no ataque Pela direita Valdo e Jorginho Dá o apoio Jorginho Olhou pro Valdo E tentou enfiar pro Careca O passo foi errado A Stengo tirou Então o Chile se ajeita de novo E tome bola comprida Letelier Não pode deixar dominar Não pode dar espaço pra ele Enfiada de bola pra ninguém Por quê? Porque a marcação pintou O jogador se apavorou Bateu pra frente De qualquer jeito O Chile não tem Nenhuma jogada de ataque A esperança do Chile É muito pequenininha É verde claro Aí o Dunga Tentou a abertura Lá pela direita Vai voltar com o próprio Dunga Aldair Tem Dunga por ali Outra vez Mascou o Aldair Na hora do passe Dunga inverte o lance Puxa o trabalho pra Ricardo Tem Silas a seu lado Tocou a jogada com o Branco O Brasil parte Com todos os seus homens de frente Isso A torcida tem que incentivar Tá na hora de pôr um pouquinho De fogo aí Bebeto perde o lance Insiste na batalha O Brasil aperta Jorginho Vira O juiz que foi legal Tá aí Jorginho Valdo Pra Bebeto Vai de frente Tanta finta em Gonzalez Forçou a falta o Bebeto Tem até se machucado Porque ele deixou seu corpo Bater Seu corpo pequenino Bater contra o corpanzil Ali do zagueiro Ele já tinha perdido o lance E não foi nada Ele deixou o corpo Quer ver? Olha só o replay Olha lá Por baixo Pegou ali o pé do Gonzalez No pé do Bebeto E ele ficou sentindo Top Model A nova novela das sete Estreia dia 18 Diga, Pelé Eu ia dizer que A única experiência do Chile Realmente O Aravena fazer o lançamento Que não está dando pra sair Mas nós precisamos tomar cuidado Porque o jogo ficou meio frio Então tá um jogo bom Porque o Brasil já não foi mais E a torcida Como você chamou atenção Já tá na hora de começar a incentivar Sem impressionar muito Mas já tá na hora De começar a levantar um pouco o pessoal Porque tá deixando esfriar Não pode Falou quem tem a experiência De tantas e tantas Tantas decisões Tantos grandes momentos Jorginho Isso Quem sabe a galera Se assanha agora Bala tocada Pra Bebeto Sai da marcação Demora um pouco Bebeto Vem careca no lance Todo mundo trombo O juiz tá sempre Em cima do lance ali Aí o lançamento chileno Olha o daí Ameaçou Isso é que é um perigo Vem branco na jogada Pode dar bobeira Ali atrás não Branco vai buscar a marcação Também o Valdo Toma ele a frente Valdo Toma ele a bola Na boa Olhou Pensou Tocou pro Branco Inverte pra sair jogando Com o Jorginho Lá pela direita Essa jogada da direita O Brasil tá esquecendo um pouco E o Silas não está No andar de brilhante Quem sabe agora Vamos nessa Silas Isso Silas Daí uma resposta Pro Chico Anísio Lá vai o Silas Tocou pro Careca Abre o espaço Voltou pro Silas Pegou mal Pegou mal É nesse jogo O Brasil está esperando O Chile No meio de campo Mas tem outra opção Que foi treinada No último coletivo Da seleção Realizado na Sexta-feira Que é a marcação por pressão Evitando, dificultando A saída de bola do Chile Aí a informação do Roberto Tobé Que acompanha o jogo E que acompanhou Todo o treinamento Durante toda a semana Da seleção brasileira O Chile sai jogando 35 e 30 Estamos chegando A 35 e 30 Primeiro tempo 0 a 0 do Maracanã E o recuo de bola Por voltas 89 A Globo Pega pra valer Diga não aos rasamentos Use tubos e conexões Tigre O mais forte Aí o Chile Fala dele né Apesar do empate Favorecer o Brasil O Chile fica aí Enrolando Enrolando Esperando um lance de sorte O Brasil que está tentando Decidir logo Valdo Dunga Olhou Jorginho Pelo outro lado Mais abertura Pra Jorginho Silas Valdo se aproxima O Brasil cerca O Chile marca O Chile marca O toque Pra Bebeto Foi esperto do Careca Pro Bebeto Outra vez Ele não teve domínio Tem que ficar mais ativo Aí Mais esperto Bebeto E o Careca Tá jogando com ele Pelé Principalmente Esse toque Foi um toque Expertíssimo Se o Bebeto Tivesse atento Ele já poderia Deixar o Careca Na cara do gol Lá atrás Mas não estava atento E realmente Não dominou bem a bola O juiz paralisa Pra dar o toque De mão Do jogador chileno Quando ele subiu Disputando a bola Com o Mauro Galvão Aí o Brasil Sai jogando Outra vez Jorginho Aldair Vamos conferir Aí o tempo Vamos chegando Aos 37 minutos 37 neste primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Chile Maracanã pra você Vale uma vaga Para a Copa do Mundo Vamos nessa Brasil Mauro Galvão Silas Dunga fecha ali Pelo meio O time chileno Marca todo mundo O lançamento É pra Careca Meteu a cabeça Botou pra Dunga Antes dele Fechou Para fazer o recuo Pro goleiro Rojas Aí o goleirão Do Chile Ele é como não tem pressa nenhuma Vai levando como pode O replay pra você Como o Dunga Chegou forçando Ali em cima do Regis Toque do Jorginho Foi pra trás Aldair conserta Pra seleção brasileira O que fazer Para livrar Nossas cidades Dos criminosos Que andam Soltos pelas ruas Fantástico Hoje 8 da noite Ao vivo Pra você As emoções De Brasil e Chile 38 minutos Primeiro tempo O gol não sai O Brasil teve algumas oportunidades Agora a torcida Começa a incentivar o Brasil O jogo vale vaga Pra Copa do Mundo É importantíssimo São 4 anos de trabalho Lá vem Brasil Jorginho Tenta a linha de fundo Tenta o cruzamento Rojas Subiu Pra fazer a defesa O Bebeto Tava por trás dele Olha o replay aí Como o Jorginho cruzou E o Rojas fez a defesa tranquila Muito bem colocado Valdo erra no passe Silas fica ali À sua frente Aldair Daí ele busca o trabalho Pela esquerda Com o Branco Tem todo o espaço Do mundo Pra puxar o time À frente Vamos nessa Só agora vai pintar A marcação Careca que aparece Se oferece Busca jogo Trabalha Levava vantagem O juiz mandou seguir Valdo fica com a sobra Trabalha pela esquerda Pra Silas Essa é a hora do mano a mano Essa é a hora de partir Pra cima do zagueiro Vai pra cima do Regis Tenta a finta Tocou pra Branco Perde o domínio Pizarro Chegou no corte Aí o Vera Letelier Ricardo Vem firme na bola Foi certinho No lance Pra acabar com a farra Ali do Letelier 89 A Globo Pega pra valer Caderneta da caixa Segurança Sem limite O jogador chileno Fica sentindo ali O xílio fica com 10 Aravena Não pode dar espaço Pra ele não Dunga É o lateral Regis Que está fora do campo Agora autorizado Pelo juiz Para entrar Olha o Aravena Aí é que ele não pode Ter liberdade Porque ele arma jogada E isso aperta Toma espaço dele Toma tranquilidade Que ele se atrapalha Valdo O Brasil parte Com 5 jogadores Contra 6 da marcação chilena Tenta botar velocidade Valdo Tem que ser muito rápido Aí pra determinar o lance Ricardo Rolou pra careca Olhou a melhor opção Enfiou pra Bebeto O corte é feito A sobra ainda brasileira Com o Jorginho Tem Silas logo atrás Capricha Jorginho Vai passar o Silas Tocou pra ele Daí é bom Pra careca Não pode subir Foi travado no corpo O Ricardo Tenta sair o time chileno Branco aperta O Ricardo tá por lá O Brasil tenta pressionar Dunga Quem faz a cobertura Foi empurrado Foi empurrado pelo Janes Mauro Galvão Não pode se estranhar não Vai tomar cartão O Dunga Quer tomar as dores Besteira do Mauro Galvão Eis que o Chile Quer essa provocação O Dunga também Capitão Ricardo É chamado Besteira do Mauro Galvão Besteira do Dunga Também Os dois Eles fizeram bobagem O Dunga já tá com Dois cartões amarelos Eu não sei se Um cartão amarelo Agora tira do próximo Primeiro jogo da Copa No caso do Mauro É, o Brasil O Brasil que já perdeu O Romário Ele tem quatro jogadores Que correm o risco De não participarem da Copa Porque tem um cartão Dois cartões amarelos Suspendem da primeira partida São eles O Branco O Dunga O Jorginho E o Silas Portanto Esses jogadores Tem que tomar muito cuidado Mauro Galvão Tudo bem Ele tomou agora O cartão tá tudo bem Tomou o primeiro Mas é imperdoável Que o Mauro Galvão Porque estamos falando isso Semana toda Todo mundo tá sabendo Que não pode provocar Uma jogada simples Normal Quase que ele cria um tumulto Já o O Dunga já vinha Tomar satisfação Já podia pegar o cartão vermelho E um jogo que tá bom pra gente Podia complicar Aí o Dunga Acabou o Brasil ali pelo meio Chile busca a marcação Vai saindo ao daí Passamos dos 41 minutos O lançamento é pra Valdo Ele perdeu o lance da bola Recupera Joga nas costas do Puebla Lá vai Jorginho Faz a finta Astengo também em cima dele Dois em cima dele Puebla e Astengo O Jorginho é esperto Livrou o lance Tocou pra Silas Olhou a subida De Dunga Daí pra Branco Dá até pra bater Pro gol Branco Caprichou Bateu Que efeito bonito A bola ia tomando O canto esquerdo O goleiro ia indo pra lá Ela fez a curva O Rojas voltou A expressão de desespero Do Branco Olha o lado externo do pé O goleiro ia indo Teve que voltar Pegou bonito Pegou na veia O Branco Grande defesa do Rojas Impressionante O reflexo do Rojas Chico Para de falar Que ele defende tudo Porque senão Ele vai começar A defender mesmo Chico Melhor dizer Que o homem é frangueiro Aí a cobrança Brasil insiste Vamos nos aproximando Do final do primeiro tempo Valdo Para Branco Vai na vontade Na saúde O corte é feito O juiz já paralisava Dava a falta em favor Do Brasil Vem bala na área do Chile Olha o replay aí A entrada em cima de Branco Vamos chegando a 43 minutos Neste primeiro tempo O Brasil insiste O Brasil já teve as oportunidades O placar permanece em 0 a 0 Aí o Rojas preocupado Aldair na área Ricardo também Também careca A bola cobrada Um toque de cabeça Valdo pegou de primeira Jogou por sobre O gol do Rojas Acho que a coisa mais importante Falada por nós todos Neste primeiro tempo Foi falada pelo Pelé A impressão que dá É de que o Brasil É que o Chile É que joga pelo empate Porque o time Que está interessado No gol é o Brasil Temperatura cai um pouquinho De 21 para 20 graus A do jogo sobe Entrando aí em ebulição No final do primeiro tempo Para entre 3 e 30 O Brasil insiste Branco mete bem a cabeça Careca sabe demais E mais um pouco Olha a enfiada Para Bebeto Pertence ao São Paulo Ele está sem contrato Mas durante o campeonato paulista Rojas estava na reserva de Gilmar E aqui fazendo grandes defesas E mais uma vez Bola na área do Chile 44 minutos Valdo outra vez na cobrança Ricardo na área Também é o Daíro Rojas subiu É dele Agora que ele vai tentar Ligar o contra-ataque Rapidinho Para o Janis Aí não precisa nem a falta Silas É o Janis contra 5 brasileiros Ele valoriza um pouco Nós vamos nos aproximando Do final deste primeiro tempo Olha lá 28, 29, 44 e 30 0 a 0 Brasil e Chile Segura a fera aí Jorginho É o Vera Silas vai nele Jogada legal Bebeto parte Silas domina Demora demais o Brasil para sair Jorginho Chile aperta na marcação Aravena em cima dele Cisca de um lado para o outro Jorginho Aldaí A marcação vem Ele protege com o corpo Mexe com o Silas Vamos chegando a 45 Valdo O Ricardo vai passar pela esquerda Valdo olhou Meteu para ele Careca sempre na área Está aí o Ricardo Vai achando o caminho Acho espaço E toca errado Arma o contra-ataque chileno Ergue o braço Que sorte, hein? Eram três chilenos Contra três brasileiros Ergueu o braço Juan Carlos Lostô Determina o final do primeiro tempo No 0 a 0 de Brasil e Chile Daqui a pouco É uma pena que o Ricardo Tinha tomado essa decisão De não liberar o jogo Para o Rio Não vamos ao jogo Em seu segundo tempo O Chile demorou para voltar Tão pronto o Chile Entrou em campo O árbitro Juan Carlos Lostô Já determinou O início do segundo tempo Então agora Prepare aí o seu coração 45 minutos Para se contar Para se virar uma página Na história do futebol Porque vale uma vaga Para a Copa do Mundo E as duas equipes Galvão Com a mesma formação Do primeiro tempo E lá vem Brasil Lembrando sempre que Brasil Leva a vantagem do empate Aí o Brasil tenta permanecer no ataque Jorginho briga por ela A sobra lá atrás foi do Gonçalves Está aí o Risses São os primeiros movimentos Neste segundo tempo Dunga fez o corte de cabeça Vamos Brasil Para cima deles Vamos Valdo Vai para cima de Aravena Passou branco por lá Ele acha espaço no cruzamento Meteu Careca vai fechando Toque foi feito O corte foi feito É escanteio Para o Brasil Na direita do seu ataque Logo no início do segundo tempo Vale o replay aí Isso a torcida acende Estava fazendo falta O torcedor brasileiro Esse é o clima Que todos nós queremos Aqui no Maracanã Aí o Rojas Está preocupado O Vera fica junto ali A trave esquerda Branco vai ajeitando Para a cobrança Velho problema ali Com os fotógrafos Vem bola na área do Chile Na cobrança do capricho Fechado O Rojas O Ricardo passou lotado Pela bola Ela vinha abaixo O Rojas acabou fazendo a defesa Temperatura lá 19 graus No 0x0 Sei quando aparece O placar eletrônico Do Maracanã Não tenho tempo Para o jogo Porque é regulamentação Da FIFA Foi um dos problemas Lá do estádio nacional Em Santiago do Chile O placar aqui Está quieto Parado Só mostra Brasil 0 O Chile 0 A temperatura Ambiente Nada mais Não pode incentivar O torcedor Não pode marcar O tempo de jogo No campo Apenas os fotógrafos Credenciados Nenhum repórter Mais ninguém Quer dizer Os dirigentes nesse aspecto Agiram corretamente Tomaram conta de tudo Para que nenhum problema Pudesse atingir O futebol brasileiro Em uma possível reclamação Do Chile Dunga rasgou Ela não passa por Astengo Careca da dura Em cima dele Se virou bem Astengo Parte com a bola dominada Puxa para Aravena Vem Dunga Acaba com a festa Meteu para Silas Aldaí Não pode brincar Aí Aldaí Não pode parar O juiz paralisou E marcou a falta Olha É a terceira Do Aldaí No jogo É a terceira Do Aldaí No jogo Terceira titubeada Ele parece que demora Para pensar E aí vem o chileno É jogo Complicou Pelé Dá de bico Fura a bola Faz qualquer coisa Exatamente É um jogo Que não é para facilitar Ali Aliás nós já temos Péssimas experiências E outra coisa E outra coisa hein A falta foi realmente duvidosa Se temos que falar Foi uma falta duvidosa Porque o rapaz Tocou na bola Aí vem Valdo Puxou o Brasil Para frente Bateu de esquerda Ela foi a direita Do gol de Rufas 89 A Globo Pega para valer Tem futebol Tem Brahma Brahma é Brahma Você sabe Cada minuto é importante Três minutos e vinte É o segundo tempo Zero a zero Brasil e Chile Ficarinho está aqui Prestando atenção Na seleção brasileira De como ela volta Neste segundo tempo Daqui a pouco Ele faz a sua análise Bunga Rouba mais uma Pelo meio Tocou para Bebeto Vamos Bebeto Vamos caprichar Bebeto Isso Enfiou para Careca Partiu Careca Abriu o lance Perno esquerda Bateu 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 Do Brasil Do Brasil É do Brasil É do Brasil É do Brasil Careca Aos quatro minutos Do segundo tempo Explode o Maracanã Verde e amarelo Por todos os lados Um grito Só na garganta De cento e cinquenta mil Pessoas É gol E é gol Brasileiro Do Maracanã Careca O artilheiro Brasil Deixa a sua quinta Marca Nas eliminatórias Bate o Brasil Na frente Um a zero Em cima do Chile Se eles quiserem Agora tem que fazer dois O Brasil Fica mais perto Da Itália Em 1990 Tem muito jogo Mas o Brasil Sai na frente Careca Um a zero O Brasil O Chico abre um sorriso Respira fundo Respira fundo pelo seguinte Porque a grande vantagem Do jogador ser craque De ele ser fora de série De ele ser o selecionável De ele ser o scratchman Essa aí É que o Bebeto Não tava mal no jogo De repente Faz um lançamento desse Um lançamento Que deixou o Careca Com o gol pronto Lá vem Chile Vamos segurar Não deixa o Chile Crescer no jogo não Vamos Dunga Beleza Dunga mete pra fora E o Careca Com cinco gols É o artilheiro De todos os grupos Sul-americanos Para a Copa do Mundo Valente Dunga Como sempre Meteu pra fora Viu Aldair É assim Chile vai tentar Sair pro jogo Falta brasileira Tem que segurar Esse momento agora Porque o Chile Vai sair com tudo É sempre um momento Psicológico importante Quantas vezes Você viveu essa situação Exato Mas veio num momento bom O jogo O gol saiu No início do jogo Cinco minutos do jogo Isso é muito bom Pra um time que precisa De um empate É só continuar Com a mesma cautela Agora Agora o que você falou O Dunga Vem e acaba com o jogo E põe lá pra fora E é isso aí Que precisa fazer Embora na área brasileira Barreira de dois O Aravena reclama O Chile leva cinco Pra área A torcida brasileira Vai e pressiona Partiu Aravena Vai, vai, vai Vai bem longe Do gol de Itaparel É apenas tiro de meta Para o Brasil 1x0 Gol de Careca 89 A Globo Pega pra valer Caldo Maggi O caldo nobre Da galinha azul A galera se assanha A galera faz a festa A galera pulo Maracana treme Literalmente O Brasil à frente 1x0 No gol de Careca Cafarela Cafarello bate pra frente Vai subir Gonzales Descorro de cabeça Regis Vai atrás dela Dunga Ajeita no chão O toque esperto Na tentativa de Silas Lá vai o Dunga De novo Olha o Dunga Na captura Aí brigando por ela Sobra de Puebla Jorginho fica à sua frente Não pode deixar o Chile crescer Não pode deixar o Chile Pegar moral Não pode deixar o Chile Acreditar no jogo Rinses Regis Já começa a liberar Seus laterais Começa a subir mais O time tirando Vai nela Aldair Vera Aldair vem por baixo E o Juiz marca a falta É O Aldair não tá Não tá bem O Aldair não foi uma boa solução Do Lazzarone O Ricardo tinha jogado Tão bem em São Paulo O Ricardo tava num estado físico Tão melhor que o Aldair Eu não entendi Por que ele Deu essa preferência Não que eu não goste do Aldair Eu gosto muito Gosto demais do Aldair Mas ele não vinha jogando bem E não tá jogando bem hoje E o Ricardo Rocha Está no banco Tem falta O time chileno A seu favor A Ravena dali Sempre é perigoso Foram 23 faltas Até agora no jogo 11 Do Brasil E 12 do Chile Aí ó A matemática do jogo Pra você No scout da Globo A Farel Essa parada é sua A Ravena Ajeita ali pra cobrança O Pizarro Tentou de surpresa Porque todo mundo Esperava a cobrança Do Aravena O Pizarro Chegou pra bater Foi ótimo Dunga Dunga faz a falta Leva vantagem O time O time Quando tomou o gol Saiu com mais um jogador Eles estão jogando com 3 Agora na frente Estava só com 2 E o meio de campo Mauro Galvão Mauro Galvão Não pode bobear não Ele não tem mais tempo Pra raciocinar Porque o brasileiro Pega a bola O chileno Tá em cima É um time valoroso O time do Chile É um time de muito brilho De muita raça De muita fibra É isso que o Brasil Tem que mostrar também Vai Bebeto Atrás dele na marcação Fica olhando Bebeto Isso Olha o Dunga Brigando por ela lá Tá vendo Vale a briga Vale o esforço Vale a vontade Tenta sair do Dunga Com a bola dominada E é outra falta Contra a seleção brasileira O Brasil fez o gol E caiu num momento Meio esquisito Chico É o Brasil Não tá sabendo Aproveitar O gol que fez Lá vem Chile Outra vez Na tentativa de cruzamento A jogada é perigosa Linha de fundo Batida por baixo Aldair faz o corte No bate Rebate O jogador chileno Tava impedido por lá Tava impedido O jogador chileno Losto estava marcando Nós vamos passando Dos 10 minutos Nesta vitória do Brasil Por 1 a 0 É quando o Brasil Fez o gol Ficou apavorado Parece até que Quem tomou o gol Ele fez o gol Ele tem que administrar A vantagem Com maior tranquilidade Ainda do que já estava Não há porquê Entrar em desespero O Chile sim Mas o Brasil não Daqui a pouco Eu quero que o Pelé Diga nessa circunstância Um jogo importante como esse Com toda a experiência dele Como é que é O time vem pra cima O que que acontece Alguém tem que botar a bola Embaixo do braço Alguém tem que cair Dizer que estou machucado Parar o jogo Quem é que comanda Tocar Sei lá O Pelé vai dizer já já Aí vem o Chile Ricardo O Brasil se ajeita na defesa Dunga Silas Jorginho Aí pra careca O homem do gol De 5 gols Em 2 partidas Olha aí O Brasil toca a bola A galera gosta Tá muito cedo Pra qualquer olé Mas o torcedor Não quer nem saber Aí não grita Enquanto o Brasil toca Vai tricotando o time brasileiro A torcida vai junto com ele Vem chegando a seleção do Brasil Jorginho abriu pela direita Tá impedido Galvão Para o Olé Realmente é muito cedo Mas é isso que tem que fazer Tocar a bola Porque se o empate Favorece a gente Quando estava O jogo 0x0 O Brasil estava jogando bem Tocando a bola com cautela Depois que fez o gol É natural Que o Chile Passa a pressionar Mais um pouco A atacar E aí É que tem que ter a calma Tem que tocar a bola Não pode se apavorar Olha o Diames Buscando o cruzamento O Aldair mete a cabeça E tira Não que ajeitou no peito Ele tá saindo rapidinho O Brasil careca Vai careca Que eu sou mais você Pra cima dele Vai pra cima do Pizarro Vai careca Vai rasgando a área Tocou pra Bebeto Aí na chance Gonzalez Insiste Bebeto Gira Gonzalez pra tirar Rences O Brasil tá deixando vazio aí Não pode deixar tocar livre Desse jeito Dunga chegou com tudo Não achou nada Vera Olha o Dunga de novo Ele vai que nem touro Brabo pra cima da bola Regis Aí puxando o Chile A frente 1x0 Vai vencendo o Brasil Gol de careca Dunga se desespera ali Porque só ele tá correndo Nessa marcação individual Por ali Chile tenta apertar O Brasil Toma mais uma Silas Tem espaço A seleção brasileira Bola enfiada Pra Bebeto Ele passa na bola O Brasil ainda vai crescendo o lance Porque vai subindo lá pela esquerda Mauro Galvão Tento toca pra Silas Toca errado Rices é quem faz o corte Aravena tem o domínio Ele trabalha bem na perna esquerda Vai partir o lançamento Aldair vem acompanhando Astengo é quem parte Bate de lado Mauro Galvão Tava lá no ataque Chegou na recuperação Deixa que o Tafarel Isso Oitenta e nove Oitenta e nove A Globo pega pra valer Tubos e conexões Tigre Liderança absoluta Qualidade incontestável O jogo é difícil O Brasil vence por um a zero O Chile é um adversário valente Aí Silas Valdo de novo Gareca se mexe Tenta o lance individual Bota vantagem Tá perdendo pro terceiro Na marcação Lá vem Dunga Clava com a festa Dá um bico nela O Dunga tá muito sozinho No meio do campo O Silas e o Valdo Tão muito omissos Na marcação O Gucelão Acho que já se podia pensar No alemão Pra entrar nesse time aí E o alemão Seria uma força nova Sem contar a experiência Que o alemão tem Agora o Dunga Pode não pegar Como aconteceu ali Agora que ele impõe respeito Ele impõe Porque ele chega rasgando Ele chega junto Ele não deixa ninguém Tocar a bola sossegado Ali no meio Tô com o Chico E não abre Tá na hora do alemão E o Aravena Já manda um jogador do Chile Para o aquecimento Lá vai Bebeto Leva vantagem no lance Ganhou de dois Vai pra cima Aliastengo Batiu Bebeto Na perna esquerda Batendo Ela sai à direita Do gol De Rofas Olha o replay aí A tentativa do Bebeto Como ele pegou Pro lado externo do pé Pegou muito mal na bola Top Model Uma nova novela das sete Estreia dia 18 E o Brasil vai vencendo 1 a 0 Aí o Chile trabalhando E o Brasil buscando a marcação Letelier Começou a dominar Muita bola esse Letelier Ele é ligeiro Olha como ele vai pra cima Na marcação O Brasil já rouba mais uma É o atacante Bassay Camisa número 9 Que está no aquecimento Vai tentar fortalecer Sua peça ofensiva O técnico Aravena O Brasil vai à luta Vai careca Bebeto tá na área Ele tenta ali de fundo Bate o cruzamento Ela toca no astengo É escanteio de novo Para o Brasil O careca tá deitando E rolando É o careca tá vendo bem Mas não tinha ninguém na área Pra fazer Pra aproveitar o lançamento Tá vendo uma separação Do ataque pra defesa No meio do campo do Brasil Acho que Que cansou um pouco Eu tava chamando a atenção Disso no primeiro tempo Que o Silas Ou o Valdo Tem que encostar um pouquinho No careca e no Bebeto Porque eles tão só E o Bebeto não está Numa boa fase Apesar daquele lindo passo Pro careca fazer o gol Agora Eu vou chamar a atenção Uma coisa que aconteceu E veio acontecer agora No segundo tempo Estão pegando a bola Nas costas Do branco Novamente Aí a cobrança Do escanteio Rojas Na batida do branco Ela passou direto Por sobre o goleiro O Pelé tava se referindo Ao branco E a bola lançada Nas costas dele Onde o zagueiro Atacantiliano Ficando mano a mano Com o Ricardo Tá ali o Bebeto E a cobrança Do tiro de meta do Rojas O Brasil já domina mais uma Jorginho veio bem no corte Aí o branco Os dois laterais Alas agora No time brasileiro Pela direita Silas Capricha no cruzamento Joga a bola muito alta Assim favorece sempre a defesa Bebeto esperto Tomou a frente do Regis Tenta ganhar a jogada Lá pela esquerda Puxou pra Valdo O branco chegou por ali Pode tentar a tabela Fica muito marcado Faz a finta Abre o espaço Tenta o cruzamento Jogou pra área Pra careca Passou por ele Puebla mata no peito Ninguém do Brasil Ali só o Rojas O sexo dos anjos A nova novela Das seis De Ivani Ribeiro Estreia dia 25 16 e 35 Tem muito jogo Haja coração Vai de uma vaga Pra Copa Jorginho Aldair Silas Faz o drible esperto Bota na frente Foi bem também No lance Puebla Deixou Com o Pizarro Este é o Vera Pelo meio Risses A abertura É para o apoio De Regis Valdo fica por lá O Brasil marca com todos A exceção de Careca e Bebeto Ricardo cortou a primeira Branco sai na cobertura Olha a bola batida Pra área Pau No Galvão Não quer saber de conversa Joga pra cima Chinelo subiu tudo errado Jogou de graça Jogou de bandido Deu de graça Deu de graça pro Valdo Bebeto sai da marcação Do Gonzales Por baixo a falta Em cima dele Sempre em cima Do lance O juiz Olha lá O juiz Está brilhante O juiz Não errou nada Até agora Roberto Tomé Vai confirmar A alteração Do time chileno Vai entrar O centroavante Bassay Camisa 9 No lugar do lateral direito Reges Camisa 18 O Bassay O mesmo que fez o gol No Brasil Na partida de Santiago E com isso Ele faz uma alteração Tática Aquele tiro Reges Ele vai pegar Esse Rises Número 2 No meio campo Vai jogar lá Pra lateral E vai meter o Bassay Vai ficar com 3 atacantes Chico Ele vem pra cima Em compensação Fica com 1 a menos No meio do campo Tá certo Ali que o Brasil Tá tendo problema Quem sabe se dá bem Jorginho Se cair Se o juiz dava falta Mas deu a falta Mesmo se ele cair Aí Valdo na cobrança Colou de lado Pra Silas E orientou Pro Silas Trabalhar lá na esquerda Com o Branco O lançamento Sai preciso Pra chegada de Branco O próprio Silas Aparece como opção Branco trabalha mais atrás Enfia Enfia muito bem Pra Valdo Olhou o Silas Preferiu o Jorginho Careca e Bebeto na área Jorginho faz a finta Ganha a área Bateu na perna esquerda Mas precipitado Fora da hora Tinha um 3 Pra receber Vera Sobra a brasileira Você tá vendo o replay Brasil vem chegando Com perigo Bola passou nas costas De Bebeto O Brasil se desorganizou Um pouco Tá ganhando de 1 a 0 Precisa ter tranquilidade Tocar a bola Já tá praticamente morto O Chile Dentro do que a gente Entende Por ganha a partida Agora o Brasil se perdeu Você vê que tá um time Atabalhoado Amontoado Nós não temos Uma formação certa Ou equilíbrio Em campo Eu acho que tem que ter Um pouquinho de tranquilidade Sem problema nenhum Olha o Jorginho Como bateu pra trás Complicou Mauro Galvão Saiu pra consertar Tudo na vontade Valdo Silas Fala pra Aldair Toca Toca bem no meio O artilheiro careca Parte de frente Pro adversário Na vontade Foi pra cima do Rises O Brasil leva vantagem Insiste no lance Pela esquerda Olha o cruzamento Na tentativa de Bebeto Astengo Chega o careca Tá no chão Houve a falta Realmente dura Do Rises Em cima do careca Que o Brasil Levava vantagem O juiz mandou seguir Dunga Agora ele marcou A falta do brasileiro Mas vai chamar O jogador chileno Pra lhe mostrar o cartão Aí o careca Mostrar o cartão amarelo Pro Rises Número 2 Tá ali o cartão Pro jogador chileno Isso é a juíza Tudo certo O Brasil de fato Levou vantagem No lance O branco Tinha jogado aquela ponta Ele deixou correr E depois Mojou o cartão Ele largou a perna Esquerda ali Pra atingir A perna direita Do careca Roberto tanto Lance de calcanhar Insistiu na jogada Levou vantagem Ele reclama ali Em cima Eu não achei Que ela saiu não É porque Esse é um troço Terrível A bola só sai Quando sai toda A bola não saiu toda Essa não saiu Nem metade Você viu o replay Ali em slow motion Pra você Por cima da linha Por sobre a linha O Bebeto tava aproveitando O lance Olha o Dunga Deu de bico E o chileno Deixou a perna Pra pegar o Dunga Deixou a perna Pra pegar o Dunga E ao invés De pedir desculpas Foi lá Pra agredir De novo o Dunga Olha lá Deixou a perna Pra pegar o Dunga Não é muito bom negócio Ter se era a venda Não ter feito isso No Dunga Não viu Vou até torcer Pro Dunga Não revidar Não fazer nada Mas não é bom negócio Pra ele Tá bem o Chile Com vins Branco fica a sua frente O Brasil tem que ter calma Agora hein O Chile vai tentar Apelar de todas as formas Dunga bateu pra frente Visando o Bebeto Ele disputa o lance Lá com o Gonçalves Melhor pra Gonçalves Risses é quem faz o domínio Tocou pro Vera Tenta a finta Dunga vai na saúde Leva vantagem ao chileno Perigosamente sobe Tenta ganhar área O corte vem por baixo Briga na venda Na jogada Sai do Valdo Entrou com tudo O Mauro Galvão Em cima do Araveno O Aptro Ergue o braço De esquerdo Determinando o lance Perigoso Quer ver olha No replay O carrinho O Mauro Galvão Vem armando lá As duas pernas A frente Tá certo o Aptro Não pode Solado das duas chuteiras A frente Ele dá cobrança Indireta contra o Brasil Dois lances O Brasil tá demorando A mudar O Brasil precisa Se reorganizar O Pelé falou uma verdade O time se desarrumou Todo O branco vinha Pra ponta direita Tá Jorginho de volante Tá uma coisa toda desarrumada Precisa entrar um homem novo Aí pra botar ordem Nessa casa 22 minutos Aí vai o chineno Pra cobrança É sempre o Aravena Bateu de lado A jogada ensaiada Ficou no peito Do jogador brasileiro O Aldair tá ali Espotulância Agora com categoria Saiu levando vantagem Olhou e rolou de lado Dunga Bate pra frente De qualquer maneira Careca parte O Astemo já fica assustado E de longe providencia O recuo pro Roupas 89 A Globo pega pra valer Caderneta da Caixa Confiança A gente deposita aqui A torcida começa a pedir o Mazinho É que o Mazinho foi tão bem No Jovem da Copa América Que mesmo nesse Maracanã O torcedor começa a pedir Mazinho O Chile vem chegando O Galvão cortou Mas era marcado o impedimento Lá na esquerda do Bassay O número 9 Que entrou na equipe do Chile Por isso a cobrança Em dois lances Também o braço esquerdo Erguido do juiz Determinando Em favor da seleção brasileira Vamos conferir aí O tempo e o placar 23 e 30 no segundo tempo 1 a 0 para o Brasil Restando menos de 22 minutos Para o final da partida Para a confirmação Na presença da Copa da Itália Em 1990 Ai, mas podia acontecer Tudo menos isso Tudo menos isso Foi atingido Por um rojão ali Fogos de artifício O arqueiro Rojas Foi atingido Realmente Tudo menos isso A torcida se comportou Tão bem Desde a chegada do Chile Não houve nada O torcedor está aí Gritando Incentivando Mas Tem sempre um infeliz Para fazer o que não der Olha só Foi atingido duro Existe até sangue ali Olha só Tem sempre um infeliz Que devia ter ficado em casa Para fazer uma estupidez Porque a essa altura Era tudo que o Chile queria Pelé Esse final de jogo Daí pra frente A coisa vai se complicar Porque os chilenos Vão usar isso Você não tem a menor dúvida Não tivemos fogos Não tivemos nada Mas aparece um infeliz Para fazer uma besteira Tanta gente, né? O jogo podia estar sendo Transmitido ao vivo, né? Chico Você falava isso O estádio lotado Podia estar sendo Transmitido ao vivo Para o Rio de Janeiro Devia, né? Quem sabe esse cidadão Estava em casa, né? É Esse era um que devia ter ficado Porque eles perderam Uma ótima oportunidade De ficar com as mãos quietas O jogo estava tão limpo Até agora Surpreendentemente limpo Poucas faltas Nenhuma falta Desclassificante Nenhuma falta alarmante Mas quem sabe Isso aí Não vai dar uma esfriada No jogo o suficiente Para o Brasil se rearrumar Eu acho que não aconteceu Nada com o Rojas Eu acho que não Quando o Rojas caiu Porque nas costas dele Não tinha como machucar o olho Ele aproveitou Para fazer um pouco De encenação e tal Para botar o juiz Do seu lado É, mas é lamentável Uma coisa é certa A delegação do China Através do seu representante Vai fazer carga Na FIFA Para punição Do Maracanã E E do futebol brasileiro Pelé Você vê Quando Uma equipe Tem um pouco De experiência O Rojas ainda Pensou em levantar Levantou a cabeça Depois no replay Vocês vão ver O jogador do Chile Se não me engano Foi o número 5 Gonçalves Ele veio correndo Ou foi Eu não me lembro Quando Ele veio correndo E segurou ele no chão Fica aí Fica aí Começou a chamar o hábito Você vê Um jogo que estava fácil Realmente é lamentável Eu não sei Pode ser até Que tenha sido Um acidente Uma coisa impensada De um dos torcedores Que estavam lá Pondo esse Rojão Esse foco de artifício Para dentro do campo Mas foi pedido Nós Chamamos atenção Agora É evidente Que o Chile Vai tomar partido Disso Olha lá O Rojas não precisava Sair carregado Está saindo carregado É capaz de pedir Para impedir Para cancelar o jogo Olha aí O que eles estão fazendo É lamentável Que tenha acontecido isso Olha Numa dessa O Chile pode até O Chile O Chile Dá a impressão O Chile Dá a impressão Que vai se retirar de campo Estamos ao vivo Também No Rio de Janeiro Aos 25 minutos Do segundo tempo O Brasil Vencendo bem Por 1 a 0 O Chile precisava virar Um torcedor Teve uma atitude Infeliz Mais que isso Uma atitude idiota Tanto se pediu Para não provocar nada Jogou um Rojão No campo Olha Foi atingido o Rojas Realmente Tem muito sangue Muito sangue Foi realmente Atingido o Rojas Olha só Um Rojão Atingiu o goleiro Rojas Muito sangue Ele foi atingido Realmente Nós até o Pelé Chico estava imaginando Que coisa não seria Tão dramática Mas olha O Chile vai se retirar Era tudo O que eles queriam Era o que eles Estavam pedindo É o que eles Estavam precisando O Brasil Jogava mais futebol O Brasil Sobrava no jogo Vencia por 1 a 0 Surge um Rojão Desse Pura infelicidade Tem tanto espaço Nesse campo aí Vai cair na cabeça Do goleiro Rojas Porque é um cidadão Que devia ter ficado Em casa Vem fazer uma estupidez Dessa no Maracanã Para complicar O Abtro já começa A contar o tempo Regulamentar ali Para o retorno do Chile Já Marcou no relógio Os jogadores chilenos Aproveitaram O Rojas Realmente foi atingido Existe muito sangue Você pode ver Está aí o Rojas No instante É que ele foi atingido Pelo Rojão E o Chile Se retira de campo E agora O que vai acontecer Faltando 20 minutos Para acabar o jogo E o Brasil vencendo Por 1 a 0 O Chile precisava Virar o resultado O que o Chile vai tentar O Chile vai tentar Impugnar esse jogo Vai tentar Fazer se realizar Uma outra partida Num estádio neutro E por que Porque eu não sei nem o que dizer Chico Alisson Porque um idiota Pegou um Rojão E jogou Não sei A plateia lá atrás Toda quietinha Não sei Não vi movimento Policial Tentando prender Tentando ao menos descobrir Quem foi que jogou esse Rojão Não há nenhum movimento Lá atrás Está tudo quieto Parado Calado Como se nada Tivesse acontecido Não sei se o Chile volta Eu acho que volta sim Não acho Que o Chile vai fazer isso É o Rojão Partiu da arquibancada Agora Pode-se ver claramente Um auxiliar técnico Receber através De um walk-talk Uma orientação Do treinador Controlando Aravena Para que a equipe Realmente se retirasse De campo Houve essa orientação Que partiu do treinador Por isso Todos os jogadores Saíram com o goleiro Roberto Rojas Eles estavam esperando Por isso Esperando por qualquer coisa Na seleção brasileira De como ela volta Neste segundo tempo Daqui a pouco Ele faz a sua análise Lunga Rouba mais uma pelo meio Tocou para Bebeto Vamos Bebeto Vamos caprichar Bebeto Isso Enfiou para Careca Partiu Careca Abriu o lance Perna esquerda Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Bateu Brasil Do Brasil É do Brasil É do Brasil É do Brasil Careca Aos 4 minutos Do segundo tempo Explode o Maracanã Verde e amarelo Por todos os lados Um grito só Na garganta De 150 mil pessoas Brasil É gol E eco O brasileiro Do Maracanã Careca O brasileiro Brasil Deixa a sua quinta Marca Nas eliminatórias Bate o Brasil Na frente 1 a 0 Em cima do Chile Se eles quiserem Agora tem que fazer Dois O Brasil Fica mais perto Da Itália Em 1990 Tem muito jogo Mas o Brasil Sai na frente Careca 1 a 0 O Brasil O Chico Abre um sorriso Respira fundo Serio É que depois Bate o Brasil Sí É isso 2 a 0